Música Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço de Santa, o programa de TV que te deixa por dentro de tudo o que acontece aqui no Complexo Santa Cecília. Além de dicas de saúde, moda e muito mais. Então sai daí! Música A Unisanta realizou a 20ª Jornada de Odontologia. O evento contou com profissionais da área em palestras e mini cursos. Foram quatro dias de experiência fora das salas de aula. A jornada é uma iniciativa dos alunos do curso com o apoio dos professores. Eles trazem profissionais de destaque, eles trazem também o que é muito importante para nós, ex-alunos, que esses ex-alunos apresentam o seu depoimento de sucesso profissional. São sempre conteúdos enriquecedores para os nossos alunos. Nós temos uma vivência de como é organizar um evento acadêmico. Cada dia é abordado um assunto diferente. O professor e presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, Claudio Uck, falou um pouco sobre o mercado de trabalho. É muito importante que haja essa interação ainda como acadêmicos, para que depois eles possam seguir as orientações que o Conselho irá dar durante toda a vida profissional, a partir da sua formatura. E nós procuramos informar sobre temas que irão interferir diretamente no dia a dia profissional de cada um dos formandos. A fiscalização e todo o processo de iniciação na carreira foi um dos temas mais abordados e serviu de alerta para os alunos. Não deixar de se atualizar, porque a odontologia evolui muito no dia a dia e requer sempre estar atualizado. Mas o mais importante realmente é falar de saúde bucal o tempo todo. Nicolas Mendes, ex-aluno da Unisanta em cirurgião de buco maxilofacial, encerrou a jornada com palestras sobre o tema. Na apresentação, ele mostrou o antes e depois das cirurgias e explicou como identificar um caso cirúrgico. Hoje em dia, cada vez mais, a odontologia tem quebrado o paradigma de que a boca quer a nossa área de atuação. E não é isso. Hoje em dia, com aplicação de botox, cirurgias da face que a gente faz, mas está muito certo de que a face é a nossa área de atuação. Voltar ao lugar onde estudou para ele só mostra o orgulho da universidade em que estudou. Quem me conhece sabe a paixão que eu tinha aqui pela faculdade. Eu fui presidente da Atlético, presidente do diretor acadêmico, então eu tenho um amor muito especial por aqui. E voltar e passar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri nesses anos de formado é muito legal. Cantor que se consagrou na MPB com músicas que misturavam samba e blues. Dividiu o palco com grandes nomes, como Cassia Hélia e Maria Bethânia. E quando partiu, deixou uma legião de fãs e uma obra inesquecível. Luiz Carlos dos Santos já nasceu num ambiente musical, no Morro do Estácio, no Rio de Janeiro. O pai, Oswaldo Melodia, de quem herdou o nome artístico, já era conhecido como sambista e compositor. Cada cara representa uma mentira Nascimento, vida e morte Quem diria até Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Contrariando a vontade do pai que sonhava em vê-lo formado, o jovem Luiz Melodia abandonou a escola para se dedicar às composições e ao grupo instantâneo. Eu escolheria o homem certo Pra depois do casamento A cabeça não virá Melodia teve o pontapé inicial na carreira Com a composição Pérola Negra Interpretada pela cantora Gal Costa A música chegou até as mãos da cantora Pelo poeta Wally Salomão Que frequentava o Morro do Estácio Pérola Negra levou o título do primeiro disco do cantor Mostre seu novo canto Escreva num quadro Um palavra gigante Anos depois do lançamento do segundo disco Maravilhas Contemporâneas que o consagrou como artista Melodia fez diversos shows nacionais e internacionais Na obra ele fugiu a regra do MPB usando guitarra em algumas canções Ninguém havia usado tanto e isto fez com que se destacasse na época Talvez compreendesse mais É teatro, boate, cinema Qualquer prazer não satisfaz Palavra figura de espanto Quanto na terra tento descansar O tudo que se tem não representa Nada, nada, nada Não tá na cara que o jovem tem seu automóvel Melodia também teve a voz marcada por trilhas sonoras de novelas importantes Como Pecado Capital, O Dono do Mundo, Chocolate com Pimenta, entre outros Ela quer mentir, fingir que perdoou Tentar ficar amigos, sem rancor Eu lembro de encontrar com o Luiz Melodia andando pelas ruas Às vezes durante a novela E ele cantarou lá a música, a capela Desperdiçando meu mel De vagazinho flor em flor Entre os meus inimigos Beija a flor Isso dava todo um clima Porque a música carrega desse romantismo Que pede esse encontro, essa saudade Em mais de 40 anos de carreira Luiz Melodia cantou e encantou muitas pessoas com a música e o carisma O último CD, Zerima, foi premiado há dois anos na categoria MPB Canção Popular E deu a ele o título de melhor cantor Não, acabou daqui a pouco, vou pra casa Zerima é um neologismo de Luiz Melodia Que quer dizer Marise É uma homenagem à irmã dele Zerima, Marise, ao contrário Foi bom, perco-me, cheiro de Zerima Bom, bom, não é cansa, é saudade, eu sei Tô lendo de ver com você Luiz Melodia morreu aos 44 anos Vítima de um câncer na coluna Recebeu muitas homenagens na despedida Aqui, ele deixou uma vasta obra Um jeito de nos homenagear sempre com canções que não têm idade São eternas Cheio de mim de um conquistado Tenho e a faixinha Tanta Beara Senho Tak Tant 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto